Pessoal, chegamos numa região de plantio recente de milho e aqui é o estrago real do javali, né? Aqui são as linhas de plantio que a gente chama, ó. E aqui dá pra ver que o porco vem fuçando, ó, ele vem comendo toda a semente que se tem, ó. Não se acha mais semente de nada aqui, ó. Uma faixa a gente deve ter aí pelo menos uns 200, 300 metros, né? Isso aqui provavelmente tem que replantar toda essa área, ó. Nitidamente tá toda ela comida, ó.